A alteração ao Código do IRS está a suscitar polémica. O Governo vai obrigar os bancos e demais instituições financeiras a revelarem o valor dos juros pagos aos clientes. Mas fiscalistas ouvidos pela RTP garantem que a medida é inconstitucional. Alegam que esta é uma matéria da competência da Assembleia da República e não do Governo. O Executivo garante que a medida não viola as regras do sigilo bancário. A partir de agora o Fisco vai ficar a saber quanto é que cada contribuinte recebe de juros das suas poupanças. A norma aplica-se aos tradicionais depósitos bancários, certificados de aforro, fundos de investimento e produtos financeiros na área dos seguros. Na prática são as instituições financeiras que ficam obrigadas a prestar a informação às finanças. Fiscalistas ouvidos pela RTP dizem que se trata do levantamento ilegal do sigilo bancário. Parece-se assemelhar-se cada vez mais a um Estado quase ditatorial em que não existe reserva da vida privada, não existe direito à confidencialidade. Pode ter como consequência a devassidão da vida dos cidadãos. Agora, há uma verdade indiscutível, é que não tem absolutamente nada a ver com a verdade tributária. O Governo garante que com esta alteração ao IRS melhora o combate à fraude e evasão fiscais e não viola as regras do sigilo bancário. Esta obrigação já existia na lei, embora com um âmbito mais estreito. E a importância desta obrigação é naturalmente a reforçar o combate à fraude e evasão fiscal e também de permitir o cruzamento dos dados que a administração fiscal dispõe com a segurança social. O Estado, pura e simplesmente, não vai obter mais receita através disto. Outra das críticas feitas pelos fiscalistas é o facto do Governo não ter competência para legislar nesta matéria. Estaremos aqui perante uma inconstitucionalidade orgânica. Isto é, o Governo estará a legislar em matéria, que não é da sua competência, mas da competência da Assembleia da República. O que, a ser assim, imediatamente fere de legalidade esta norma. A Presidência da República, o Ministério Público, a oposição, o provedor, todas essas entidades deviam pedir imediatamente a fiscalização da inconstitucionalidade desta norma. Não julgamos de todo que haja aqui um problema de inconstitucionalidade. Ao nível fiscal, os rendimentos de capitais pagam uma taxa de IRS que habitualmente é retida pelas instituições financeiras, que depois entregam ao Estado. Retido o imposto na fonte, entrega-se o imposto ao Estado, não há mais nada a fazer. Morreu ali o ato tributário. Este é o cenário que se aplica à maior parte dos contribuintes. Segundo o Fisco, apenas uma minoria declara os rendimentos de capitais na declaração de IRS. Nestes casos, o Fisco pode aceder à informação bancária, caso o contribuinte autorize. A alteração ao IRS promete ser polémica. O CDS-PP diz que se trata de um ataque às pequenas poupanças dos portugueses. Os populares querem que o diploma do Governo seja apreciado no Parlamento, para onde já pediram a presença do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. 3 mil crianças e jovens.